Cicobi Crede Copa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. A Polícia Civil tomou conhecimento desses disparos de arma de fogo que aconteceram aqui no bairro. Imediatamente a Polícia Militar já veio ao local. A perícia da Polícia Civil, juntamente com a equipe da Homicídios, também compareceu para poder já fazer os primeiros levantamentos, escolher eventuais oitivas de pessoas em entrevistas. Já foi possível ter uma ideia dos fatos. O indivíduo teria fugido dos atiradores ou do atirador e entrou por esse lote vago. Recebeu dois disparos, provavelmente nesse lote vago, mas outros passos podem ter acontecido. Foi encontrado mostras nas paredes do lado de fora da residência. O indivíduo levou, a princípio, dois disparos. Um disparo na mão e um disparo que vai verificar se foi no peito ou nas costas, mas tem a marca, pelo menos de entrada ou de saída, nas costas. E agora a gente vai fazer as investigações para tentar identificar os atiradores e a motivação. Doutor, essa vítima de hoje, ele já tinha passagens policiais, ele já era reconhecido no meio policial. Vocês conseguiram levantar algumas informações com os familiares? Se ele já estava sendo ameaçado, como é que estava essa questão dele? É importante deixar essa parte mais reservada, para não atrapalhar as investigações. Nós já temos aí uma linha de investigação, já colhendo depoimentos de diversas pessoas, e oitivas, entrevistas, que a gente vai com certeza chegar na pessoa que efetou os disparos e eventual outras pessoas que estavam com esse atirador. Décimo quarto homicídio do ano aqui em Parque de Minas. Exatamente, infelizmente, mais um homicídio. Mas o certo é que a Polícia Civil vem trabalhando com muito afinco, desenvolvendo um trabalho de troca de informações com a sociedade e também com a Polícia Militar. Trabalho esse que vem surtindo um efeito espetacular para a Delegacia de Homicídios e para a sociedade. E a gente espera e pede para que a sociedade continue repassando as informações, acreditando nos órgãos de segurança, pois nós estamos aqui para fazer essa segurança pública e para fazer com que a sensação de segurança seja cada vez maior para o cidadão de Pato de Minas. Doutor, ele foi encontrado aqui, encostado numa grade de uma residência, do lado de um lote vago. O senhor, juntamente com a perícia, fez uma varredura nesse lote aqui. O que o senhor pode falar sobre esse caso aqui? Ele começou a se executar dentro desse lote e correu para esse local aí, para frente dessa casa? Pelo que a gente tem de informação de agora, ele teria entrado nesse lote e já no início dessa entrada ele já teria recebido disparos de arma de fogo. Não foi possível ele verificar se ele já tinha recebido um disparo anterior, mas o certo é que, quando do lote, provavelmente dois disparos foram efetuados ou três disparos foram efetuados e ele veio a ser alvejado. Depois dele ser alvejado, ele correu por dentro do lote, saindo pela lateral posterior do lote e chegando nessa residência, na porta, no portal dessa residência, e lá ele teria sucumbido, teria morrido no local por conta desse disparo. Nesta data, 19 de outubro de 2023, por volta de 6 horas e 30 minutos, a polícia militar tomou conhecimento através de ligação telefônica, informando que um indivíduo havia sido encontrado aqui na Avenida Maria de Fátima Borges, aqui no bairro Sebastião Amorim, sendo que o SAMU foi acionado e, comparecendo no local, o médico prontamente constatou o óbito da vítima, sendo que, neste momento, imediatamente, foi feito o isolamento do local de crime para fins de trabalhos periciais, tendo a perícia comparecida aqui no local e realizado os trabalhos de perícia de local de crime. Presidente, quando a polícia militar chegou aqui no local, qual foi a cena encontrada por vocês, qual foi o primeiro trabalho? Sim, quando da chegada da viatura, eles depararam com o indivíduo já encostado no portão da residência, já com o médico também, o médico do SAMU, relatando, inclusive, uma certa rigidez cadavérica. E, neste momento, foi feito o isolamento e iniciado as diligências e levantamento de informações com o intuito de identificar a autoria. Presidente, eles já eram conhecidos de vocês, da polícia? Já tinha passagem? Sim, o indivíduo, a vítima, já tinha passagens policiais na condição de autor. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.